Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um delicioso pão rústico temos aqui 3 xícaras de farinha de trigo, temos aqui meia colher de sopa de fermento biológico fermento instantâneo e vamos utilizar também o sal, nós vamos colocar sempre separadinho assim não misturar o sal com o fermento, então meia colher de sal aqui do outro lado agora com uma colher a gente vai misturar o fermento com a farinha, depois o sal com a farinha e vamos acrescentar uma xícara de água, você nunca vai colocar o sal diretamente junto com o fermento porque o sal vai tirar a força do seu fermento, então vamos colocar aqui uma xícara de água aos poucos e vamos mexer, então vamos colocar aqui mais ou menos meia xícara de água vamos mexer, vamos acrescentar mais um pouquinho ao todo é só uma xícara de água hein gente então colocamos o restante, não dá mais para mexer com a colher, a gente vai mexer com as mãos vamos amassar aqui até incorporar toda essa farinha então amassamos aqui bem pegando toda a farinha agora a gente vai fazer uma bolinha e vamos cobrir e deixar descansar por 10 minutinhos então depois de 10 minutinhos nós vamos pegar aqui a nossa massa com a palma da mão a gente vai esticar e vai puxar a gente vai fazer esse processo ela já não gruda mais na bancada não precisa acrescentar farinha a gente vai fazer esse processo de 5 a 8 minutos a gente vai estar ativando o glúten vai esticar, puxar, estica de novo e aí vamos fazer esse processo vamos fazer uma bolinha aqui aqui uns 6 minutinhos e agora a gente vai deixar por 35 a 40 minutos coberto aqui gente depois de 35 minutos olhem isso a massa dobrou de tamanho a gente vai tirar com a ponta dos dedos essa parte lisa que está em cima a gente vai colocar na bancada agora com os dedos a gente vai dar uma esticadinha vamos dobrar um lado depois o outro vamos pegar a ponta e vamos enrolar então puxa aperta com o dedo vai enrolando e aí finalizamos o nosso pão agora ele vai para um tabuleiro untado com manteiga vamos cobrir e vamos deixar aqui por mais 30 minutos enquanto isso vamos colocar o forno para pré-aquecer a 180 graus depois de 30 minutos ele cresceu mais um pouquinho agora nós vamos pegar uma faca e vamos partir a lateral dele assim se ele precisar crescer mais depois ele vai conseguir depois desses 30 minutos ele forma uma casquinha e aí se a gente não partir ele pode não conseguir não conseguir crescer mais dá uma partidinha aqui na lateral e vamos colocar no forno a 240 graus por 35, 40 minutos depende do forno você vai ver quando ele estiver com uma corzinha a seu gosto você pode retirar prontinho gente tiramos o nosso pão do forno agora nós vamos deixá-lo esfriar olhem isso está um cheirinho de pão prontinho gente o nosso pão está pronto esse pão é muito gostoso a gente costuma fazer ele durante a semana um pãozinho para comer no dia a dia no café da manhã então façam aí depois vocês me contam o que acharam curtam compartilhem se inscrevam no canal e não esqueçam de acionar o sininho assim vocês vão receber todas as nossas novas receitas agora eu vou mostrar para vocês uma opção para utilizar esse pãozinho no café da manhã vou mostrar um sanduichinho aqui que a gente faz com queijo, ovos e bacon para o café da manhã fica uma delícia fiquem comigo mais um pouquinho então temos aqui o nosso pãozinho vamos cortar aqui olhem dentro como ele fica macio fica com uma casquinha crocante por fora e macio por dentro agora nós vamos colocar um queijinho mussarela fatiadinho essa peça de mussarela eu compro em pedaço aí a gente fatia em casa você pode estar utilizando queijo minas queijo prato o queijo que você tiver aí colocamos aqui e agora nós vamos fazer os nossos ovos com bacon então aqui nós temos bacon o meu bacon não tem muita gordura tem bastante carne então eu fritei ele aqui e essa gordurinha que ele soltou a gente vai fritar nossos ovos se você tiver um bacon que não tem muita carne e que ele soltar muito gordura você pode retirar o excesso de gordura se for pouquinho que nem o meu aí você pode colocar os ovos na gordura do bacon vai colocar os ovos somente depois que o bacon já estiver fritinho vou colocar uma pitadinha de sal vou colocar também aqui uma colher de chá de lemon pepper mas fica a gosto e agora nós vamos mexer e aí o ponto dos ovos mexidos com bacon fica a gosto também pode deixar mais molinho mais durinho então isso é uma questão de gosto vamos mexer aqui e está prontinho a gente gosta dos ovos com bacon agora nós vamos colocar os nossos ovos mexidos com bacon aqui em cima da mussarela e vamos dobrar vamos colocar aqui a outra parte do pão em cima para fazer o nosso sanduichinho agora na frigideira a gente vai colocar esse pão para ele dar uma tostadinha para ele ficar quentinho para essa mussarela acabar de derreter enquanto isso já estamos passando um cafezinho é muito rápido né porque os ovos com bacon já estão cozidos então agora é rapidinho vamos virar aqui vamos dar uma tostadinha do outro lado e está pronto prontinho gente aqui está o nosso pão com ovos mexidos bacon e mussarela uma ótima opção para café da manhã gostaram? até a próxima tchau tchau tchau